Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de Maranhão e Flávia Fazenda 13. Mari promete bagunçar a sede se vencer a prova do fazendeiro. Mari Botina, que está atualmente na Quinta Roça, conversou com Tiago sobre seus planos caso vença a prova do fazendeiro. Ela ainda analisou o jogo dos demais peões. Eu quero muito voltar com a sedeira, porque eu vou bagunçar essa sede. Prometeu Mari, eu tenho a sensação de que as pessoas estão muito focadas nas mesmas Rico, Bill, Guiaraú, Jedi e tem um jogo inteiro roubando por trás que não estão percebendo. Ficar quieta, ser prata também é uma estratégia. Mari confessou seu receio de como pode estar sendo vista por sua proximidade com Bill. É, depois disso voltou a desabafar. Eu não quero sair agora, não quero mesmo. Quero muito estar aqui. Vulta pela prova do fazendeiro, que é uma garantia melhor. Encorajou Tiago. Vou votar mesmo, afirmou Mari. E aí, pessoal, vocês torcem para que ela ganhe aí a prova do fazendeiro, que ela permaneça aí na fazenda. Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Para toda vez que eu gostar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.